Homo sapiens e o macaco chimpanzé, e de jardias, de vasconcelos, chimpanzé e o homo sapiens, ambos têm o mesmíssimo DNA, vieram da mesma célula mater, com o mesmo DNA mitocondrial, a mesma fenotipia. Então, por que o homo sapiens conseguiu desenvolver a linguagem? O chimpanzé, não. O segredo da espécie humana, tão somente a fala, entretanto, se o homo tem a mesma genealogia, do chimpanzé, qual a razão do macaco não falar? A explicação é científica. Grupos de primatas, devido a uma grande seca, saíram da floresta em direção à savana, objetivo, para não moerem de fome. A procura de carcaças para alimentarem. Neste momento, começou a longa história do homo sapiens. 24 milhões de anos, até chegar ao homem de Leandertal, de proximios, a proto-hominídeos, homo sapiens, homo sapiens, homo sapiens, de Leandertal. Os primatas, à procura de carniça, resto de carcaças deixadas por leões, tigres e hienas, tiveram que ficar à distância, para não serem também comidos. Ao levantarem suas cabeças, para verem à distância, seus inimigos devoradores, homo sapiens. Nesse esforço permanente, sobre duas patas. Depois de um milhão de anos, através da adaptação, ficaram bípedes, exatamente. Nesse instante histórico, pela evolução, surgiram os proto-hominídeos, chegando até aos sapiens de Neandertal, o que somos. Quando a cabeça ficou sobreposta ao pescoço, bipedalmente, surgiram as cordas vocais, produzindo o som, evoluindo para a linguagem. Hoje, cognição. Entretanto, fazem 400 mil anos, que os homens conseguiram articular o som. A cognição surgiu praticamente ontem, quando inventaram o alfabeto. Durante centenas de séculos, os homenídeos engravidavam mães, irmãs, com o formato de sapiens, com o formato de sapiens, todavia com prevalecência do instinto. O homem é exatamente da mesma família dos grandes macacos. Deste modo, irmão dos macacos, chimpanzés e bolombos, motivo pelo qual o sapiens é o terceiro chimpanzé com a mesmíssima genética. A diferença dos homens em relação aos macacos, apenas morfológica, não biológica. Temos a mesma genealogia mitocondrial, entretanto, os sapiens têm cognição. Portanto, os sapiens existem porque os grandes primatas foram para a savana à procura de carniça. Hoje estamos, neste planeta, fabricando grandes aviões. O homem, como produto da criação divina por um Deus, simplesmente mentira. Não somos, em nada, diferente geneticamente dos macacos, chimpanzés. Quanto a mim, tive muita sorte de ser sapiens e não um chimpanzé, apesar da mesma genética, o privilégio de ficar anos em um convento como seminarista, estudando em boas universidades. Estudei tudo o que não deveria estudar. Biologia, genética, física, côntica, filosofia em sua complexidade, psicologia e psicanálise, astrofísica, história, política, economia, direito e bíblia. Biologia, aprendi tudo o que um padre não pode saber, razão pela qual deixei a igreja. E de jardias, de Vasconcelos. e da luz. e a luz. E